O que é o pensador do século XVIII? Antes de tudo, para nós aqui, o que nos interessa nesse nosso curso de filosofia é a importância que ele terá em vários pensadores durante o século XVIII, a começar pela filosofia do John Locke e dos filósofos iluministas franceses. Então, para entender bem a filosofia deste período, é muito importante compreender a Isaac Newton. Ele, inclusive, vem a culminar nos esforços em desenvolvimento da ciência desde lá o Copérnico. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Isaac Newton. Ele nasceu no ano de 1643 e veio a falecer no ano de 1727. E antes que diga que eu estou colocando as datas erradas, não irei nem colocar dia do mês ou o próprio mês para não complicar mais ainda. Mas antes que diga que eu estou colocando um ano errado, estou me baseando no calendário gregoriano, o atual calendário, o calendário que nós usamos hoje. Vejam. Há uma controvérsia, vocês vão encontrar em vários comentadores do Newton pela internet, em outros textos, mais de uma data de nascimento e morte para o Newton. Inclusive, há aqueles que querem comparar o Galileu Galilei com o Newton. Aí colocam que o ano de morte do Galileu Galilei foi o mesmo ano de nascimento do Newton. No caso, 1642. E há aqueles que falam que o Newton nasceu no Natal e há aqueles que falam que nasceu em Janeiro. Vamos tentar explicar isso rapidamente. Na época do Newton, do seu nascimento e da sua morte, predominava na Inglaterra o calendário Juliano, pelo Júlio César. Então, esse calendário, ele tem uma diferença de cerca de 11 dias em relação ao calendário atual, o calendário que nós usamos hoje. Esse calendário, ele foi proposto pelo Papa Gregório XIII e entrou em vigor a partir de 1582, pois os 11 minutos de diferença, no decorrer dos séculos, fizeram com que as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, que na Europa realmente são bem mais marcantes do que aqui no nosso país, e no Brasil, que elas passassem a não coincidir com as datas em que deveriam ocorrer. Pois em 11, 11 minutos, houve uma defasagem de 11 dias. Então, 11 dias diferentes de quando deveria começar uma estação, a primavera, o inverno. E por causa disso, o Papa Gregório XIII, ele encomendou a vários matemáticos, astrônomos, as pessoas que lidavam com esse tipo de informação, desta área, encomendou pesquisas para o desenvolvimento de um novo calendário, que entrou em vigor em 1582, mas que a Inglaterra não adotou nem as suas colônias. Então, vocês vão encontrar duas datas. Eu estou me referindo ao calendário atual, não o calendário que vigorava na Inglaterra, a época que Newton nasceu. Então, pelo calendário atual, ele nasceu em 1643 e faleceu em 1727. Depois, se vocês quiserem uma explicação mais detalhada dessa questão do calendário, no artigo que eu deixei nos blogs sobre Newton, eu explico em detalhes esse ponto, para não deixar dúvidas. O Newton, ele praticamente não viajou para fora da Inglaterra. Ele viveu a vida toda dentro da Inglaterra. Veio a falecer aos 84 anos de idade. Ele é muito conhecido como físico e matemático, astrônomo também, suas contribuições à astronomia. Mas não podemos esquecer, em momento algum, que o Newton também era um profundo estudioso da Bíblia. Nós podemos, com certeza, dizer que era teólogo e alquimista. E veja, essa ideia que nós temos hoje do cientista, o cientista moderno, não existia na época dele. No século XVII e XVIII, o que se pensava era no filósofo natural, o filósofo naturalista. Ou seja, era uma mescla de várias informações que compunham este indivíduo que estudava as coisas da física. Não era o cientista como nós temos hoje. E o Newton está dentro desse período do século XVII e XVIII. Então, ele é um filósofo naturalista. E, entre as suas grandes contribuições, nós não podemos esquecer o telescópio. O telescópio que o Galileu já tinha trabalhado nele antes. E o Newton aperfeiçoou esse telescópio. Ele inventou o telescópio refletor. E apresentou ele ao mundo no ano de 1668, 1669. E, junto com isso, ele também fez importantes estudos utilizando um prisma sobre a luz branca. A luz branca passando pelo prisma se subdividia em várias cores. O nosso arco-íris. A luz branca era formada por várias cores. E, além desse telescópio que ele inventou em 1668, no ano de 1665 e no ano de 1666, ocorreu uma peste bubônica na Inglaterra. As pessoas morriam. Parece que morreu cerca de um quarto da população da Inglaterra. E a Universidade de Cambridge, onde o Newton estudava, ela encerrou suas atividades. Os professores e os alunos tiveram de retornar para as suas respectivas casas por cerca de 18 meses. Tempo que o Newton ficou no campo. E são considerados esses 8 meses os meses maravilhosos. Os anos maravilhosos onde o Newton praticamente criou tudo que depois ele foi divulgando no decorrer da sua vida. Todos os seus estudos e os manuscritos iniciais são desses dois anos. Inclusive, até aquela história da maçã que teria caído, também está nesses dois anos. 1665 e 1666. Foi muito importante para o Newton. Em 1667, já retornando ao campus universitário, ele consegue passar no concurso para professor, passa a ser professor da instituição. Ele já tinha se formado em Humanidades em 1665, logo antes da Universidade e do Colégio encerrarem suas atividades. E, em 1672, o Newton é eleito membro da Royal Society, que ele reunia os principais célebres da Inglaterra na época, os principais estudiosos, as pessoas mais brilhantes. Isso sim, em decorrência do seu telescópio, pois um ano antes, em 1671, ele encaminhou um telescópio para a sociedade e, junto com ele, seus estudos sobre a luz, sobre o prisma e a proposta de como a luz atuava, que ele defendia que a luz atuava de forma corpuscular. Pois bem, então, em 1672, em virtude dos seus estudos sobre a luz, sobre o prisma e sobre a invenção do telescópio, que ele encaminhou um ano antes, em 1671, em 1772, ele é eleito membro da Royal Society. E aí, vai ter uma polêmica grande com o então presidente, o Huck, presidente da sociedade, porque este defendia que a natureza da luz não era corpuscular. A luz se manifestava em formato de ondas. A natureza da luz seria ondulatória, e não corpuscular. E houve uma polêmica muito grande com o Robert Huck, então presidente, que ele fez com que o Newton ficasse 10 anos sem escrever coisa alguma. Ele se ausentou realmente da vida acadêmica com muita coisa já produzida em manuscritos daqueles dois anos que ele ficou no campo. Até que no ano de 1684, Edmund Halley, Halley, aquele que descobriu que o cometa Halley é o mesmo que vem de tanto, tanto tempo, então é aquele mesmo, o Halley. Então, Edmund Halley, em 1684, visita o Newton com relação a um problema. Por que do movimento em elipse dos planetas? E o Newton responde para ele que ele já tinha estudado isso, já tinha encontrado a resposta, que estava numa anotação perdida, lá numa gaveta qualquer, que ele não sabia onde. Foi uma das anotações que ele fez naqueles 18 meses que ele ficou no campo. Posteriormente, o Halley retorna para Londres e, posteriormente, ele encaminha para o Halley, em Londres, um manuscrito. Ele desenvolveu, explicando o movimento dos planetas. E, veja bem, isso vai gerar um livro, o principal livro do Newton. O Halley ficou maravilhado com o que o Newton lhe forneceu e insistiu que ele transformasse isso num livro, primeiro num artigo, depois num livro, e viesse a publicar o que, de fato, ocorre em 1687, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, principal obra do Newton. Nesta obra, que, aliás, não teríamos essa obra não fosse o Halley. Inclusive, o Halley bancou com o seu próprio dinheiro, do seu bolso, a obra do Newton. Além de convencer a publicar, que o Newton não queria publicar, não. Não queria saber mais nada disso, não. E essa obra torna o Newton, que já era famoso por causa do telescópio, por causa dos seus estudos sobre a luz, então, ele é famosíssimo. Por quê? Nele desenvolve mais a fundo a mecânica clássica, ele apresenta as suas três leis, as famosas três leis de Newton, ele apresenta a teoria da gravitação universal, que vai explicar o movimento em elíptica dos planetas, e... Veja bem, tudo isso, além de ser muito importante, vai ter também uma crescita de um segundo livro. Mas vamos chegar lá. Em 1703, Robert Hooke, que era um desafeto do Newton, era presidente da Royal Society, ele vem a falecer. Então, nesse mesmo ano, o Newton empreende vários esforços, e consegue ser eleito, ao final do ano, como presidente da Royal Society. E... ele agora, já não tinha mais o seu rival, ele se sentiu confiante para publicar, então, sua segunda obra-prima, que é Ótica, no ano de 1704, aonde aí ele vai defender a sua natureza corpuscular da luz, já que não tinha mais o Hooke para criticá-lo, já que o Hooke defendia a natureza ondulatória da luz. Em 1696, ele se torna superintendente, e em 1699, diretor da Casa da Moeda de Londres. E veja, nesta função, ele empreendeu uma perseguição enorme aos falsários, aqueles que produziam moedas, cunhavam moedas por conta própria. Então, e era a forca, essas pessoas eram condenadas à morte. E ele prendeu várias, levou várias dessas pessoas a julgamento, e foram condenadas. No ano de 1705, é que aí vem o título, o ser, do que a Rainha Ana lhe proporciona. O Newton, ele passeu o segundo cientista, no caso, filósofo natural, a receber esse título. O primeiro foi o Franz Bacon. Então, aí passamos a ter, a partir de 1705, o ser Isaac Newton, também importante, é a polêmica que ele teve com o Leibniz, o filósofo alemão, com relação a quem descobriu o cálculo diferencial. Aliás, cálculo diferencial integral é a nomenclatura, é o nome dado por Leibniz. O Newton chamava de cálculo das fruções. e o, a notação, tá, que nós usamos hoje, também é a do Leibniz. Então, o cálculo das fruções, é, é o cálculo diferencial, chegam os mesmos resultados. Na verdade, o que aconteceu, foi que o, o Newton, ele, pesquisou, de um modo independente, e o, o Leibniz também, os dois modos independentes chegaram às mesmas conclusões. Um estando na Inglaterra e o outro estando na Alemanha. Um não teve contato com os manuscritos, com as notas do outro. Houve acusações de prajo, acusações foram trocadas em ambos os lados, mas, na verdade, foi um daqueles casos em que duas pessoas diferentes chegam às mesmas conclusões sem não conhecer o trabalho da outra. E, uma, é, no meio dessas discussões, uma das coisas interessantes que sai é que o Leibniz acusa o Newton em relação à lei da gravidade que essa atuação de uma força à distância não faria parte da física. Aliás, a física cartesiana ela nega qualquer atuação de qualquer força à distância. A física tem que ser por contato. Então, essa força misteriosa, o Leibniz faz um comentário que se lembraria muito o misticismo, o ocultismo, as doutrinas do ocultismo, a alquimia, a magia. E, de fato, nós sabemos hoje que o Newton tinha interesse, sim, por alquimia, por estudos bíblicos, ele fazia vários estudos na área do oculto e talvez tenha vindo realmente dali a sua inspiração para a lei da gravidade universal. O que até justificaria a questão da maçã. Que, veja, a maçã caindo na cabeça do Newton foi um acréscimo no memorial feito quando de sua morte. A história original é que o Newton estava observando uma maçã caindo no pomar. E, a partir dessa observação da maçã caindo no pomar, ele teve a inspiração para desenvolver os estudos sobre a teoria da gravidade universal. A gravitação universal. No entanto, se você me apresenta, se eu nos colocar no lugar do Newton, a gente apresenta a teoria sobre a gravitação universal. uma força misteriosa que eu não sei o que é, que atua sobre outras coisas. Sobre as marés, a lua atuando sobre as marés. Então, veja, eu poderia ser acusado, como, no caso, o Newton realmente foi, pelo Leibs, de estar vinculado ao ocultismo, à alquimia. E, talvez, se estivesse mesmo, se a inspiração estivesse realmente vindo dali, você apresentar como uma explicação que foi a queda de uma maçã que lhe inspirou, tira qualquer suspeito. Não. Então, não foi da alquimia que veio a minha inspiração, não foi da magia, não foi do ocultismo a minha inspiração veio de eu observar a queda de uma maçã. Porque quem contava essa história era o próprio Newton. Várias pessoas narram que escutaram do Newton essa história. Então, quem plantou inicialmente a história e a difundiu foi o Newton. E essa história da maçã sendo observada enquanto cai, ela nos tira a atenção para onde o Leibs quis nos apontar, ou seja, para o ocultismo. Uma outra coisa importante, já que a gente está falando da física de contato dos cartesianos, em oposição que o Newton queria se separar radicalmente da física dos cartesianos. Então, em oposição a este, ele fala que eu não faço hipótese. Mas, na verdade, e se tem sido muito repetido, não faço hipótese. O que o Newton mais fez durante toda a sua vida foram hipóteses. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez foram hipóteses. Ele não estava trabalhando na verdade, mas pura, tanto que, posteriormente, você tem outros desenvolvimentos em física, até o Einstein, que vão modificar em parte a sua teoria. Não, ele estava, sim, trabalhando com hipótese, apesar de ele dizer que eu não faço hipótese. Mas isso porque ele queria se contrapor aos físicos cartesianos. Muito importante no Newton, naquele primeiro livro que eu falei para vocês, são as três leis. as assim chamadas três leis de Newton, que as pessoas geralmente estudam durante o ciclo básico de estudos e alguns até que seguem com essa área nos estudos superiores. como o nosso curso é de filosofia e não de física, vou dar uma passagem rápida para vocês terem uma ideia, mas não vou desenvolver a fundo essas leis. Até porque não é o nosso objetivo aqui, nesse curso, e sim dar uma visão ampla do que seja o Newton e a sua importância. a primeira lei seria o princípio da inércia. Vocês já devem conhecer até no nosso dia a dia, nós já usamos isso, que o que está em repouso vai continuar em repouso e o que está em movimento vai continuar em movimento até que alguma força atue sobre tal. Então, pelo princípio da inércia, o estado de repouso como também o movimento retilíneo uniforme MRU, ele vai continuar indefinidamente até que enquanto a força resultante seja nula. Porque vejam, se vocês têm um objeto parado, neste objeto que ele está parado, estão atuando várias forças nele. Você tem várias forças atuando ali para que ele fique imóvel. E se ele está em movimento, esse movimento é a resultante também de várias forças. Então, quando a força resultante é nula, o movimento retilíneo uniforme irá prosseguir indefinidamente e, se for o estado de repouso, também vai prosseguir indefinidamente. Então, essa seria a primeira lei de Newton, seria o princípio da inércia. O que está parado continua parado e o que está em movimento continua em movimento até que uma outra força haja sobre este corpo. A segunda lei é muito importante para o movimento. É o princípio fundamental da dinâmica. Ela tende a explicar o movimento. Então, veja, a segunda lei, ela vai afirmar que a força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. ou, se você preferir, nós podemos falar que a mudança de um movimento de um corpo é proporcional à força motora nele impressa e é produzida em direção à linha reta na qual a força foi inicialmente aplicada. Então, há cálculos que a gente pode utilizar em relação a isso. E a terceira lei é assim. Só finalizando a segunda lei, eu estou falando do movimento, ou seja, aplicando uma força, eu vou ter um movimento na direção da linha reta daquela força. E sendo sempre a resultante da somatória das forças. A terceira lei é o princípio da ação e reação. A gente vê muito disso, até as pessoas falando no dia a dia em relação até às relações sociais. A cada ação corresponde a uma reação. Então, a toda ação segue-se com uma reação oposta e de boa intensidade. Se eu bato aqui, veja, a minha mão está colocando uma determinada força aqui, mas esta outra mão aqui está tendo exatamente a mesma força para segurar a ação. Então, a cada, a toda ação que você possa empreender em física em relação a um corpo, segue-se uma reação oposta e de igual intensidade. acho que não há mistério nessa parte, não? É a terceira lei que é o princípio da ação e reação. Então, ainda no princípio de matemática, nesse livro, é tratado, assim, não sei se eu falei no início, eu não estou falando em um livro, mas na verdade foram três volumes com cerca de mil páginas. Pois bem, a lei da gravidade universal, que é tratada no terceiro e último volume, ela diz, basicamente, que dois corpos se atraem com força proporcional às suas respectivas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seu centro de gravidade. O que nos leva a pensar no nosso sistema solar? o Newton há de aceitar o aerocentrismo, que já essa discussão vem desde lá do Copérnico, lembra? O aerocentrismo, e que o Kepler nos colocou a partir das observações de Tico Brahe que o movimento dos planetas não seria circular, seria em formato de uma elipse. E o Newton há de explicar por meio da teoria da gravitação universal por que ocorre esta elipse, que o Kepler simplesmente constatou, olha, é uma elipse, então o movimento é elíptico. Mas por que o movimento é elíptico? E o Newton vai explicar o porquê disso. E também o Kepler há de colocar que o centro do universo é o Sol. Já o Newton vai colocar como sendo o centro de massa, o centro gravitacional que está ali em repouso. Não necessariamente o Sol, mas em relação à maior massa, que no caso é o Sol, é o centro em repouso, é o centro de gravidade desse sistema como um todo. Então, o Newton, Isaac Newton, ele é extremamente importante no século XVII e XVIII, e não somente na ciência, na ciência moderna, como ele exerce também uma influência forte em outras áreas. Então, nós temos a importância, a influência dele na ciência moderna, na física, na matemática, na astronomia, mas também na filosofia natural, aliás, todo esse conjunto, como eu falei ainda pouco, está dentro da filosofia natural, ele é um filósofo naturalista, que há de influir em John Locke, grande filósofo inglês, há de influir em todo o movimento empirista britânico, e no iluminismo francês no século XVIII. Eles vão ter Newton no pedestal como se Newton fosse o Deus, porque Newton lhes dá uma outra perspectiva de mundo, uma outra cosmovisão que pode ser usada para os problemas sociais, para os problemas políticos também, se bem que Newton não tratou disso, mas outros filósofos já vão tratar a partir de uma ideia, de uma leitura proporcionada por Newton. E o Newton, ele há de explicar uma grande quantidade de fenômenos, não só terrestres aqui no nosso cotidiano, mas fenômenos também celestes, o movimento dos planetas, a partir de um pequeno número de elementos. E isso para aquela gente, aqueles filósofos, aqueles cientistas, era uma coisa maravilhosa. Você poder explicar essa multidão a partir de uma quantidade pequena de elementos, de conceitos. E isso é fundamental, isso vai ter uma importância tremenda no decorrer do século XVIII. tanto que há quem afirme que os mestres do século XVIII são John Locke e Isaac Newton. Bem, gente, voltando àquilo que eu falei no início sobre a mudança do calendário juliano-gregoriano, eu expliquei isso em detalhes num texto que eu estou deixando nos meus bodes, e essa discussão nossa, eu desenvolvi em maior profundidade também nesse artigo que está gratuito lá para vocês no ser escritor e no comportamento crítico. Você vai lá no doutorsilverio.com vê o link e vai lá e lê o texto. E, gente, vamos prosseguindo aqui o nosso curso de filosofia. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e até mais, meus amigos. Valeu, gente! Tchau!